Nunca apoiei um político da envergadura de Odesso, nunca. A gente sente que no seu frontepício maxilofacial, a gente sente o sofrimento dele quando ele não realiza o sonho de algumas pessoas que precisa realizar. Eu não consigo ver uma outra pessoa com a modalidade siluética de Odesso, comportamental. É um homem que tem uma ergonomia, uma antropotecnologia trazendo para a realidade da pertinência, da eficácia das pessoas, sentindo na pele as dores que os seres humanos sentem. Esse é o Odesso que eu conheço como uma pessoa humana. Como antropólogo sem carteira, esse frontepício maxilofacial dele dilata como um homem maximizado e que adentra nos anseios da sociedade para resgatar os valores que estão perdidos diante da vida humana. Esse é o Odesso que eu conheço. E o Odesso...